As mulheres ainda ganham, em média, 20% a menos do que os homens numa mesma função no mercado de trabalho. O dado faz parte do primeiro relatório de transparência salarial que foi divulgado nesta segunda-feira. Vamos ver. O levantamento confirma a desigualdade salarial entre mulheres e homens. Em média, elas recebem 19,4% a menos que eles. No mundo há uma diferença de remuneração entre homens e mulheres, no Brasil agravado. Portanto, não é permitido que alguém ganhe menos porque é mulher, tendo a mesma competência, a mesma capacidade. Foram analisados dados de 49.587 estabelecimentos com 100 ou mais empregados. A maioria deles, 73%, com 10 anos ou mais de existência. Juntos, eles somam quase 17,7 milhões de empregados. Pela primeira vez, é possível conhecer de forma ampliada a realidade da remuneração dos trabalhadores nas empresas e suas políticas de incentivo à contratação e promoção na perspectiva de gênero. Os dados do primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios mostram que apenas 32,6% das empresas têm políticas de incentivo à contratação de mulheres. Em cargos de dirigentes e gerentes, por exemplo, a diferença de remuneração entre mulheres e homens chega a 25,2%. No recorte por raça e cor, as mulheres negras estão em menor número no mercado de trabalho. São 16,9% do total e são as que têm renda mais desigual. Enquanto a remuneração média da mulher negra é de R$ 3.040,89, correspondendo a 68% da média, a dos homens não negros é de R$ 5.718,40, 27,9% superior à média. Poucas empresas adotam políticas como de flexibilização do regime de trabalho para apoio à parentalidade, de licença maternidade ou paternidade estendida e de auxílio creche. Em julho de 2023, foi sancionada a lei que aborda a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens no ambiente de trabalho. Desde então, empresas com mais de 100 empregados devem adotar medidas para garantir essa igualdade, incluindo transparência salarial, fiscalização contra a discriminação, canais de denúncia, programas de diversidade e inclusão e apoio à capacitação de mulheres. A gente sabe que a lei é só uma das políticas que estão sendo feitas para a gente garantir a igualdade, garantir os direitos das mulheres no Brasil, principalmente das mulheres negras. A gente vai ter um longo caminho ainda, né, Cida, para que a gente possa, de fato, ter o Brasil ser um país onde a gente se sente tranquila por sermos mulheres e as mulheres negras se sintam valorizadas e respeitadas também. Para a ministra das mulheres, ainda é longo o caminho para reduzir as diferenças de gênero no país. Nós não podemos conviver com esses números como estão colocados. E nós não podemos pensar que as responsabilidades sobre a desigualdade estão únicas exclusivamente sobre a responsabilidade dos governos. A eles cabe pensar a estratégia para que, de fato, nós tenhamos a igualdade. Mas a igualdade, ela é a responsabilidade de toda uma sociedade.